Música 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 Boas pessoal sejam vindos a mais fotógrafos fechados do canal GAMESQUILTEM hoje estamos aqui para mais vídeos Pessoal de vídeo e hoje estamos aqui para um vídeo de abraço direito E estamos aqui com o Bruno X Tecmi que é Bruno Boas pessoal Bora malta Ah tu acho que é o Bruno Acho que é o Bruno Deixa eu ver mal Bora mete siga É após esse mapa Bora malta Deixar ai um bom likezinho Quero já pedir desculpa aqui no vídeo Pelo vídeo passado Seriamente não sei o que aconteceu Aquilo a partir do minuto 13,4 Começou a travar por todos lados Seriamente não sei o que é que houve Se foi erro do Do gravador se foi Do jogo eu não sei Mas eu neste vídeo vou ver se vai acontecer isso Agora Se acontecer provavelmente o erro do Do gravador Mas bora lá Quero vos dizer também dizer que Já instalei um Um editor novo Este vídeo que vocês estão a ver Já vai ser editado pelo editor novo E eu instalei o filme ora E creio que Só que Vamos ver ainda não me adaptei àquilo Bora malta quero vos deixar agora aqui uma matinha de likes 30 likes E teremos mais braço direito né Siga lá Bora Bruna para ganhar Claro Agora Agora até vou jogar com outra USP Ou não Se calhar tire o Prime Senão isto vai demorar muito não Já posso tirar É igual É braço direito Malta não ligo muito a braço direito Eu jogo Eu jogo com qualquer um Eu jogo com qualquer pessoa mesmo que seja o maior manco do mundo Eu jogo braço direito Competitiva que já não não é Mas braço direito eu Praticamente todos jogo Bom Tirar está feito Siga aí o mapa é Inferno 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 InFermo Aí está já sabia já está mas vai ser inferno Bora inferno . . . . . . . H foi agora estou com a puta da música na cabeça. . . . malta queres também dizer alguma coisa. vai ele beber aí um video – olha – um não dois vídeos que vocês vão adorar, adorar. Um deles vai fazer, um ou outro, talvez os dois, vai fazer crescer o canal imenso. Pelo menos é o que eu acho. Mas depois vocês logo sabreis. Bora lá nos concentrar. Somos terroristas. Epa, ainda não entrei, só que estar a gravar. Roger Net. Bora, anda lá, entra. Ei lá, o bot já matou um gajo. Então não sei o que, opa. Claro. Easy. Estamos a para hoje? Olha o bot a matar. Ai que eu travei todo. Epa, porque é que eu estou a jogar a 30 fps? Estás a gravar? Mas eu não gravo a 30 fps. Agora eu vou para aí a 100 fps. No mínimo. Está a gravar. Amor cê? E quem dá bala. Eu tenho uma bala, caralho 50 FPS, 40 Não sei o que é que se passa Mas desde que eu mudei o PC para a parte de cima da secretária Os meus FPS desceram, ué Mas não sei 50 FPS já dá para jogar Vamos lá Bruno, resta aí à esquerda Ok E o B é um bocado feliz Vamos lá, vamos lá Que puta bala Já fiz merda, vou ser daqui vou levar a bala Tirei 40 Oh boi da merda Quero ver este fake Tirei 40 esse E não ganhei esse, é que ele está Easy piece Loom squeeze, leva a bomba Vou puxar aqui os artigo Vai tu pela esquerda Acabou aqui pelos apes Ok Eu gosto de ir pelos apes Não sei porquê Tem de ir de logo Longo Se você sabe que os terroristas ganham Não tinha capacete só tinha Kevlar Vamos dar um exit Compra o meu P150 e vamos rushar ali a esquerda Até prefiro logo para isso Eu não Rush a esquerda, esquerda, esquerda Fico até ver as costas Esquerda ta fadido Veja eu avisei Esquerda é fadida E aí Este agora mostra que ele vai entrar em acção Caraca Olha eu to primitão a jogar Aleluia Olha que isso da clickbait Clickbait Copyright Ai que agora borraste-me todo Aqui um gajo que eu ia entrar direita mas o gajo que deixou Cuidado aí a subir É o que vai na Foda-se a sério, ta 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 a rechar Vai Bora meta a ronda, pega na dela Pega na dela Confia Fogo estava a acessar o dedo meu Pega na dela É que é puta leste Já ta É para te alegar O ping está tranquilo mas Homem estava a acessar o dedo o gajo aparece-me É o WTF Ok WTF Ficou a ver a parte de baixo Estou a ver Está lá um que já levou a bala Estou a ver Está aqui na esquerda, pode entrar Está no long, cuidado que ele já pode ir para ai Pode entrar, entra, entra, entra Entra para onde mataste o outro Está no long Estou a caçar a bomba A bomba este foi fundido Por que eu nas definições do OBS meti esta merda no maximo A qualidade no maximo Esta merda foda os FPS Eu tenho que reduzir um pouco Porque se não Há certos jogos que não da para chegar Vai ser no scope No scope Isla no scope Peruque Give away 10 dólares Cri Cri more Aja, like enough Lagi Lagi Ui esta aqui um gajo Foda de cuidado que me sinto Foda de cuidado Tá um É aqui Não quero Olha ai que eu to seguro Eu acertei-lhe, furado. Arda aí, caralho. Tá no cemitério. Tá no cemitério? Já foi. Tá no outro longo. Já foi no cemitério. Tá no cemitério. Ah, porque eu não sei. Eu sei o que é que eu lhe tirei com a mão a top. The fuck, what? Oh, easy. Easy mesmo, Brasil ou Manha? Ei, será que eu tenho os... Os queridos brasileiros. Sorry man. Dei 99 em 11. Eu vou para a biblioteca. Está-se bem então. Fica-me a ver a porta de baixo. Estão aqui. Estão os dois aqui. Estão os dois a puxar. Estão os dois. Estão os dois? Está na Biboteca, já ouvi o. Estão os dois? Tão os dois? Vamos jogar Ah 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 report bot easy back Thanks Vou lhe mandar também um smile Morra! 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 Deixa de morrer vai Tá bom Vamos ter capacidade para isso Ai que o gajo é tão mau Ai que o gajo é tão mau Ai que o gajo é tão mau Ainda bem que eu não compro Mas o outro gajo tem uma MP9 Esse gajo tem uma MP9 Eu sei calma 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 É que eu quero Quero matar um gajo de zeus na biblia Portanto estou tentando matar Tudo Vai Vai esconde 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 só Vamos dar um molotov Que eu vou aparecer para atrair-los para aqui Estão aqui nos apartens Estão aqui nos apartens 1 Pronto agora vou ficar aqui O que é O que é Que é Que é Que é Que é Se conseguir eu vou falhar O que é Não tem que matar Não tem que matar Aaaaah 7548 A mais vez do que queria Maldas isto aqui ta bem fácil Vamos acabar com isto Vou comprar outra O já sei o que é que vou fazer Easy Ninja Estou aqui já O que é que o teu gajo matou-me pela chave Aaaaaaah Fio da mãe Pah não deu Bora lá acabar com isto Agora Opa eu quero acabar com isto mas Está-me a dar vontade de brincar Portanto Ush Vai os dois Aaaaaaah Easy O puto Easy Eeeh Ganha um grafite És muito forte Bá malto o video vai Eu não subo Inacreditável Olha sem rank Bá malto O video vai ficar por aqui Deixem ai o vosso like O projeto se fosse inscrito e inscreva-te em pessoal Fui obrigado Tchau 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 Tchau